O novo controle de videogame promete ajudar pessoas com deficiência a jogarem games com mais conforto e facilidade. Vamos chamar o Bruno Bonfim, que conta pra gente agora mais detalhes desse projeto bem bacana. Oi pessoal, tudo bem? Felizmente, nos últimos anos estamos vendo cada vez mais investimento em acessibilidades nos games. E o exemplo disso é que recentemente a Microsoft e a BioWave apresentaram o seu mais novo controle chamado Proteus. O controle é composto por esferas modulares, que podem ser montadas de acordo com a necessidade do jogador, assim trazendo mais conforto durante as jogatinas. O controle Proteus está com lançamento planejado para o fim deste ano, e até o momento ele será compatível apenas para a PC e os consoles da Xbox. E agora indo para o mundo dos games e cinema, a Universal revelou que Five Nights at Freddy's 2, filme baseado na famosa franquia de jogos de terror com o mesmo nome, está com lançamento planejado para dezembro de 2025. Vale lembrar que o primeiro filme foi lançado em outubro do ano passado, e foi um sucesso de bilheteria, com faturamento de mais de 297 milhões de dólares. E para mais conteúdos de games e cobertura de todos os lançamentos, siga o SBT Games nas redes sociais. Um grande abraço, até semana que vem, tchau tchau!